sete meses de jejum e os irmãos vieram com a gorjeta oitenta reais Jesus oitenta reais deu sete meses de jejum a hora do gol, do pênalti aonde é que eu vou com oitenta reais nós morávamos em Itapema eu falei, vamos para casa e a noiva, para casa, não vou arrumou a confusão, eu falei, agora Jesus fomos procurar hotel em Balneário Camboriú quem conhece Balneário, custa de Leal duzentos, trezentos cento e cinquenta, eu falei, Jesus quando eu não vou embora e eu estava desesperado, sete meses o pastor já tinha abençoado já estava aberto vamos para o carro numa mangueira, não estou aguentando mais não vou também o pastor já abençoou vamos para casa, para casa não vou esperei esse momento fomos para Itapema, o hotel mais caro ainda e a luz do combustível começou a piscar e com oitenta reais, uma moedinha na mão meu Deus, o que eu vou fazer agora? é longe mesmo sete meses esperando essa vitória fomos parar em bombinhas chega lá quase um e pouco da manhã um hotel chique, maravilhoso um hotel gostoso, legal e pela fé eu parei em frente do hotel falei, já volto falei, moço é quase duas horas da manhã eu prometo que eu levanto amanhã às sete horas da manhã eu saio do quarto eu só quero dormir duas horinhas só eu já saio depois estamos em promoção e crente adora promoção adora pra mocinha também falei, promoção? quanto que está a promoção? ele disse, oitenta reais falei, sala! sala! ela não entendeu? ela desceu toda sem graça? toda a história da promoção joguei as moedinhas no balcão aí eu falei pro homem não, moço desculpa que hoje é meu casamento eu só tenho 50 reais daqueles abençoados que me deram na gravata eu não tinha uma gravata tão grande ele falou, é, adversário casamento de vocês? que acharam Deus abençoe e para amanhã um café da manhã limpo e maravilhoso nossa luva de mel que gostoso que foi se consagramos pra Deus se purificamos pra Deus entregamos o nosso casamento pra Deus que foi uma bênção sabe o que aconteceu durante a noite? não posso contar mais uma vez não posso mas foi fogo foi demais é, né? é é ela conhece o produto ela conhece quem está falando com ela muitos desses casos chegam a nós solicitando ajuda ligados diretamente a restrições sexuais alguns cônjuges colocam durante o sexo pensando assim está agradando a Deus o que na verdade é uma violação da palavra de Deus pois Deus mesmo ordenou que não se negasse sexualmente a um outro 1 Coríntios 7 a 5 diz a mulher não tem poder sobre o seu corpo mas tem no marido também a mesma maneira o marido nem tem o poder sobre o seu próprio corpo mas nem a mulher mas vos priveis um do outro se não por um concedimento mútuo para vos aplicar ao jejum e a oração e depois a juntar-vos outra vez para que Satanás não ostente pela vossa incontinência antes de prosseguir eu deixava em claro que eu como conselheiro da família eu não sou a favor eu sou contra esse liberalismo e libertinagens que está dentro da igreja evangélica que hoje muitos estão brincando com a área sexual estão trazendo demônios para a sua cama achando que tudo pode não existe limite para intimidade o limite se é a parede o limite se é o teto estão trazendo muitas vezes impurezas para o seu leito para trazer a consagração e a presença de Deus muitas pessoas nós aconselhamos mulheres de pastores mulheres de pastores grupo de jovens que só vão deitar com uma esposa antes de assistir um filme pornográfico mulheres de pastores grupo de jovens com a cabeceira da cama cheia de revista pano e pôr estão alimentando a carne o pastor Cláudio Duarte fala que a carne é fraca mas o pecado não é vitamina estão brincando na área sexual estão usando a esposa como objeto sexual para sua satisfação própria que é onde tem que ser conjunto a mútuas juntos num acordo num bom senso e aonde a sua horizontal seja a presença de Deus o prazer um pelo outro o amor e o respeito primeiro nós somos contra esse liberalismo que está dentro da igreja nós trabalhamos por vários casais e nós falamos não pode que é pecado não pode e eles chegam e passaram a mão a carne e pau eu faço isso e falei que hoje o que você faz as escuras nos nossos filhos são refletidas nas claras e nós muitas vezes na área sexual há dentro de nós um lado compulsivo de querer mais e muitas vezes vamos buscar a palavra de Deus até onde é nosso limite pessoas dentro da igreja com esfriamento buscando ajuda em clínicas eu falei que hoje pela manhã o casamento não é o principal item para manter um bom casamento mas é o termômetro uma pesquisa foi feita por que a mulher separa? ela quer segurança financeira porque o homem separa área sexual conheço muitas mulheres também que existe esfriamento sexual dentro dela que não tem prazer de ter um ato sexual com o marido conhecemos um casal em Itapema que ela falou passaram pra mim se fazer ou não fazer tanto faz e o pastor José fala que não podemos ficar mas que por semana ter duas intimidades com a esposa por semana e nós homens muitas vezes queremos o nosso desejo a nossa vontade da forma que a gente quer e é porque a mulher é como se fosse um pêssego uma pelinha bem fininha a mulher não é um abacaxi você tem que cortar com faca e com raiva é uma película de pêssego é assim que é a mulher e nós muitas vezes não respeitamos o limite do corpo da esposa e muitas mulheres são com um bloqueio dentro da mente e não conseguem se soltar pro marido eu aconselho o marido se me disse pra homens e vejo o homem se abafarem meu Deus como eu trato tão mal a minha esposa que tranche todo o dia o homem é um cavalo é um estúpido quer que chegue a noite a esposa esteja prontinha e tem mulheres que vai dormir com a camiseta Lula 2014 ainda com o pijaminha dela tem homem que nem veste uma roupa íntima pra esposa com pijaminha pra esposa eu contei aqui a história do irmão não, né? tinha uma mulher me lembra se eu contei eu tô pregando tanto pastor os pregos tá acabando aqui né, tá bom? tinha uma mulher que ela tinha desejos de fantasia com o marido depois eu vou explicar o que pode e não pode mas no final em cima da palavra e o marido era muito pentecostal e um dia num encontro de casais o pastor falou assim vira pra pessoa amada e salvada e diga uma palavra de amor pra ela ele virou e falou a paz do Senhor e essa irmã ela tinha sonhos tinha fantasias tinha desejos só que o marido não podia não pode dormir até de calçadinhos e sapatos porque tem uma doutrina que fala se vier o arrebentamento você não pode dormir de pijama vai subir de pijama ou não vai subir pelado não é que ela minta isso aí e aquela irmã tinha desejos que muitos de nós homens quando a mulher fala amor faz esse jeitinho comigo onde é que você aprendeu isso? tá vendo a novela? é teu amigo que contou isso? nossa esposa mas tem vontade tem desejos tem algumas fantasias e essa irmã tinha uma fantasia desse irmão pentecostal na rocha ela tinha uma fantasia de uma roupa íntima lá na cinta língua e ela a preparou um ambiente legal com velhinha que parte lá ela amor deita que eu já vou ela foi pro quarto preparou tudo se vestiu vai logo pra cama que você está demorando aleluia vamos orar aleluia e ela pega aquela luzinha vermelhinha e abre a porta aquela mulher aquela cinta língua com chicotinho e ele fala sai desse corpo bomba gira isso não te pertence bomba gira a mulher arrancou a roupa jogou no lixo foi dormir tu já perguntou pra tua esposa quais são as vontades dela já perguntou pra tua esposa qual o desejo dela porque nós às vezes homens queremos da forma que nós queremos da forma que nós queremos do jeito que nós queremos o homem pensa em fazer intimidade dois segundos a mulher a mulher pensa em intimidade 15 a 20 minutos o homem precisa em torno de 70 ml para ficar com o pênis ereto a mulher precisa de 700 ml de sangue para ficar com essa região obedecida e a mulher após o orgasmo ela fica de 15 a 20 minutos ainda ela fica assim ainda ela tá assim e muitos homens do mundo viram de costas fumam um cigarro dá uma dose e falam boa noite aí ela tá lá o que eu faço agora vou brincar com as crianças pesquisa lê o livro homens fazem sexo mulheres fazem amor tu vai estudar a mente e o comportamento do homem e da mulher na parte sexual e comportamento de mente lê esse livro é muito interessante e legal e nós muitas vezes homens somos brutos com a esposa machucamos a esposa ofendemos a esposa porque vamos fazer sexo quando eu consigo e acho que a esposa já está pronta tem que preparar o terreno acariciar o terreno deixar uma atmosfera de adoração no terreno a hora que a esposa estiver preparada aí você pode começar o seu ritual e cada um cria da forma que vocês estão não estou aqui para falar que se você faz o seu carinho seu amor é certo é errado é uma linguagem que você cria mas quando o homem respeita o corpo da mulher respeita o corpo do homem para o casal você pode absorver e viver momentos mais agradáveis viver mais feliz caminhar mais feliz quando a intimidade vai bem o casamento vai bem se a intimidade vai bem as finanças vai bem se você tem uma noite boa de amor você vai trabalhar bem e quando a mulher fecha o baú para o homem ele acorda rancoroso se bravo o que você tem você me enganou você foi dormir ontem eu te esperei eu já acordei assim quantas vezes que a minha esposa me deu um som barilão e é hoje e é hoje e é hoje e ela falou amor vem dormir eu já vou estou aconselhando vem dormir eu estou falando já vou eu vou eu vou eu vou eu dormia doido da cabeça você me enganou e eu acordava bravo mal humorado só eu sou assim não há ninguém o diálogo a comunicação o respeito o limite nós podemos criar e buscar a vontade de Deus podemos antes na intimidade orarmos e consagrarmos para Deus e cada ato sexual que você tem é a renovação do pacto que você fez na aliança com a tua esposa e homens que estão traindo mulheres são laços de almas que tem com o inferno e precisam de libertação espiritual nessa área nós temos que consagrar o nosso casamento na presença de Deus com amor e com carinho e hoje existe dentro da o que mais há no meio evangélico é a falta de informação isso tem destruído o povo de Deus em todas as frentes nas finanças na família na saúde na vida espiritual emocional por fim na vida sexual tristema tristema e hoje e hoje isso mudou o marido o marido cumpre o seu dever satisfaz sexualmente com a sua esposa e da mesma esposa que a sua esposa cumpra que a sua esposa cumpra com o seu marido a mulher não pode dispor do seu corpo ela pertence ao seu marido da mesma forma que o seu marido com o corpo da sua esposa com o aconselhamento sexual para casais que nós ministramos vem matando o povo de Deus com incompatibilidade sexual em todas as idades de casamento quantas barreiras quanta falta de bom senso eu desculpo quantos casais que procuram a gente reclamando eu falei aqui hoje de manhã pelos homens e pelas mulheres que tinha um casal amigo nosso em Valneário Camboriú com dois filhos paralítico ao tempo dos homens não foi? dois filhos paralíticos ele era policial rodoviário e um dia ele foi a uma barreira policial um cara dos bandidos de carro furaram a barreira policial ele pegou a moto da polícia e foi seguir os bandidos lá na frente o cara deu um tiro passou na espinha dele ele ficou paralítico e durante muitos anos a mulher cuidou dele trocava a fralda dele dava carinho pra ele banho dele depois de muitos anos nós fomos aconselhar a ele ele virou pra mim e falou assim a minha esposa é fraca de cama por isso que estou indo embora que mentira de satanás abandonar dois filhos abandonar uma família o que você tem feito pra você mudar a história sexual e intimidade com a tua esposa o que você está escrevendo pra você mudar esse quadro clínico da sua família e ele foi embora deixou tudo porque falava minha esposa é muito grande eu acho isso um absurdo porque nós construímos a nossa história a nossa intimidade nós construímos o nosso linguajar a nossa intimidade e muitos de nós ficamos deixando amanhã nós fazemos amanhã nós resolvemos e o que eu acho mais um absurdo muitas vezes vamos dormir brigados e o homem começa a frutucar o pezinho da mulher pra fazer as pazes e a mulher às vezes é frágil ela vai exceder pra não ter alguma mais confusão e muitas vezes o homem conquista a fazer as pazes na hora da intimidade porque a luz está apagada não consegue olhar nos olhos as pazes é feita de manhã de pé olho no olho não deixa o sol se pôr se você pedir perdão e às vezes vai fazer as pazes na hora da intimidade e a mulher vai ter as sete pra não tomar confusão antes de você ir pra cama brigado faça as pazes antes converse antes peça perdão antes tenha uma linguagem antes eu tenho certeza que depois você vai colher pra uns frutos eu busquei uma história da palavra de Deus sobre cântico dos cânticos sexo maravilhoso mas louca história de amor o rei e a sulamita não havia limite pra eles um taça de umbigo cacho de uva subir na palmeira uma loucura tanto que os judeus não deixam os filhos menores oito anos lê cânticos aonde o casal apaixonado que lá em cânticos oito ou sete diz que as muitas águas não poderiam apagar desse amor nem os rios afogá-lo ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por esse amor seria todo desprezado apaixonados um pelo outro uma história mais uma história romântica e linda na palavra de Deus aqui é recheado de histórias lindas e maravilhosas como tem histórias trágicas também nós temos o livro arbítrio depende de qual história está escrevendo na sua vida mas esse casal não via limites tinha saudades tinha sonhos tinha desejos e eles queriam viver um louco amor o amor deles era forte aonde pagavam um preço cada dia mais de estar junto do outro sentiam saudades junto do outro esse essa história foi escrita de 970 até 930 antes de Cristo esse poema de amor escrito Salomão é sobre uma mulher do campo e sobre o rei que se apaixona por ela a história realmente aconteceu o rei Salomão possuía uma plantação de uvas na região montanhosa de Efraim a 80 quilômetros do norte de Jerusalém ele escolheu lavradores para cuidarem dela entre elas uma mãe dois filhos e duas filhas a sulamita sulamita quer dizer uma cinderela está ali brincando aqui hoje a gente deita com tiririca deita com triste acorda com tiririca essa era uma cinderela uma filha destinada ao trabalho pesado sem esperança de se casar naturalmente bonita mas se despertar a atenção de ninguém seus irmãos provavelmente eram meio irmãos eles se tornavam o trabalho dela muito pesado com o cultivo das uvas e tratavam como se ela se fosse uma estrafa por isso ela tinha poucos oportunidades de cuidar da sua aparência pessoal ela codava as barreiras amarrava armadilhas pelas pequenas raposas ela também cuidava do rebanho por estar exposta ao sol ela tinha uma pele morena e escura um amor maravilhoso onde homem e mulher não é um homem e uma mulher se apaixonaram e escreveram aquela história linda e poderosa nós temos visto hoje como os casais no passar do tempo há um esfriamento amoroso e um esfriamento sexual existe uma pesquisa de casais com 20 anos de casados conversa em torno de 15 minutos por semana 20 anos café está na mesa não sei vai dormir? vou tudo bem com você? tá não tem mais a comunicação não tem mais o diálogo a compreensão o companheirismo repartimos juntos caminhamos juntos e nisso muitas vezes nós estamos esquecendo que Deus fez um amor lindo e maravilhoso pra gente caminharmos juntos desfrutarmos juntos buscarmos juntos e tirar muitas vezes essa vergonha que existe em nós esse limite que existe em nós muitas vezes nós buscamos gestos e jeitos que nós mesmo não agrada a nós e a nossa esposa entregamos aos hábitos aos costumes e achamos que estamos agradando a nossa esposa você já teve comunicação com a tua esposa o que ela gosta na intimidade o qual a vontade de ela ter às vezes na intimidade com você ou nós homens só fazemos o que nós queremos o que nós precisamos o que nós buscamos o nosso desejo o homem tem essa necessidade dessa intimidade o homem ele é testosterona o homem tem que pôr pra fora essa testosterona existe mulheres muitas vezes frígidas machucadas não conseguem se libertar eu falei pra vocês acho que foi pros homens ou com as mulheres que minha esposa durante muito tempo não teve mais prazer e vontade de ter intimidade comigo falei pros homens foi? eu era um grosso um estúpido um mal criado queria pegar minha esposa puxar cabelo dar tapa dar soco e achava que estava agradando minha esposa só se fechando sendo machucada na alma e no corpo e minha esposa me ensinou como devo tratar uma princesa na vida ela falou não é assim que eu aprendi não é assim que é a vontade de Deus não é isso que Deus quer e minha esposa por várias e várias e várias vezes foi dormir antes do que eu várias e várias e várias vezes ela fingia que estava com dor de cabeça só pra mim não tocar nela ela fingia que estava machucada cansada ia dormir os olhos já vêm riscando eu vi que andava acordada porque ela falou meu Deus se esse cara for cair em mim hoje ele vai me machucar mais uma vez mulheres que muitas vezes são depósitos espermatozoides o pastor Josué Paulo Sobis fala o clitóris anatômico da mulher fica na vagina o clitóris emocional da mulher fica no ouvido não adianta você querer manipular lá embaixo se você não sabe trabalhar em cima o homem é pelo ver a mulher é pelo ouvir e a mulher quando ela ouve palavras românticas de amor ela vai se entregando cada vez mais pra você o homem é ver ele quer ver a mulher passando de calcinha o homem quer ver onde é que ela está eu preciso encontrar ela a mulher é o ouvir você é linda você é maravilhosa contei aqui daquela irmã que era da igreja que era gordo e falou que era bonita é que nós ministramos semana passada estou com o fuso horário aqui ainda a nossa igreja uma irmã levita cantando no altar teve um filho e ela engordou um pouquinho e o marido houve uma rejeição do marido com o corpo dela e durante algum tempo ela chegava em casa e ele falava sou a gorda e ela ficava machucada machucada ela cantava chegava em casa sua gorda e ela ficava machucada e de repente no banco da igreja o enviado de satanás dentro da nossa igreja na primeira cadeira olhando ela cantar e quando os lábios não se tocam os olhos dizem tudo e o cara mandando mensagem tropeitinho pra ela e o marido gorda de repente os dois se encontraram ela e esse cara e o cara como você está com ele como você canta bem como você é diferente e o marido sua gorda resumindo ela foi pra cama com esse cara e traiu o marido machucada dentro da igreja filha de pastor um dia ele ligou pra nós mandou pelo face preciso falar com você é urgente vamos jantar com eles ele falou eu perdoei mas não consigo esquecer falei cara entrega pra Jesus que ele vai apagar esse passado de vocês o que que nós estamos falando pra nossa esposa quais são as palavras de carinho e de amor que nós estamos dando pra nossa esposa por mais se eu já falei aqui o corpo envelhece a cabeça o cabelo cai você tem cabelo branco fica com barriguto cai o bumbum você muda com o tempo faz parte do corpo humano mas a alma não envelhece a alma quer carinho a alma quer amor a alma quer compreensão a alma quer um homem maravilhoso o Dom Juan que esteja caminhando com ela todo dia como que você quer colher na horizontal se você não planta na vertical se nós é vertical muitas vezes esquecemos de dar valor pra aquela que está mais próxima da gente aquela que está caminhando com a gente pagando preço pela gente acreditando com a gente lava, passa, cozinha e tudo com nossos filhos e nós esquecemos o mais importante dar um presentinho mandar uma flor um chocolate uma lingerie quanto tempo que você não dá uma lingerie pra minha esposa um dia eu fui na mesma esposa na verdade pesada a minha esposa tem dois costumes roupa íntima e sapato ela parece uma mulher centopeia tem 150 sapatos na casa centopeia tem um monte de perninhas dentro de bichinho e nós passamos numa loja minha esposa ela parou e falou nossa amor que lingerie linda e quer ver uma mulher ficar triste quando você fala é feio mas que acaba pra ela sério é horrível essa lingerie ela foi pra casa foi morrendo numa loja deu um feto atado em 30 vezes deu um check-in em três vezes comprei a lingerie cheguei em casa oi tudo bem comprei pra você a hora que ela abriu e falou assim já foi gastar dinheiro aí começa uma fase difícil mas a hora que ela viu gostou eu fui lá comprei pra ela depositar investir tenho certeza que durante todo dia você dá carinho e dá amor pra tua esposa eu duvido que a noite no terreno não vai estar preparado pra você faz um teste fica uma semana dando carinho amor carinho amor o que você vai colher você vai me ligar e falar marco do céu o que aconteceu com a minha esposa não sabia que ela era desse jeito o que aconteceu com ela o fogo não apagou é que você tá pondo um pouco graveto tá pondo um pouco a lenha e muitas vezes você quer ligar fogo elétrico não adianta a mulher tem que ter calma paciência amor dedicação carinho a mulher tem o TPM que é a troca de polícia militar a mulher é como se fosse as quatro estações TPM eu tô pronta pra matar e a gente realmente não entende a esposa ela tava com a polícia militar tá pronta pra matar e nós muitas vezes não entendemos ela a gente chega em casa com nossos problemas nossas dificuldades queremos que como fosse a esposa um saco de pancada descarregar nela por que que nós muitas vezes escutamos nossos patrões chamar atenção escutamos coisas de patrões que a gente teve vontade de falar mas engolimos porque precisamos do emprego e por que nossas esposas são um saco de pancada por que nós não conseguimos escutar da nossa esposa e ficar em silêncio nós escutamos às vezes uma repreensão do pastor conseguimos às vezes uma repreensão do patrão mas a nossa esposa e solta as cachorras nela muitas vezes a gente tem que mudar esse conceito nossa esposa é um bem que Deus nos deu é algo maravilhoso é uma joia rara é uma suma rita é uma cinderela é uma princesa não importa quantos anos vocês estão de casada mas a intimidade não pode apagar esse fogo não pode cessar eu tinha uma prova eu tinha amor pra minha esposa eu fiz vasectomia ela teve uma gravidez de risco pra do Pedro e eu falei vou fazer vasectomia sério eu falei eu vou fazer por amor a você pela boa saúde pela tua vida fiz pela gemédia tive que passar duas vezes pelo psicólogo tem que fazer um laudo né a gemédia da liberação e por duas vezes o psicólogo tentando mudar minha cabeça e se ela morrer e se teu filho morrer e se você separar eu falei cara esquece eu amo a minha esposa sou casado para sempre não vou separar dela eu amo a minha esposa assina logo esse negócio aqui não tem que ter mais uma sessão ele queria mudar a minha cabeça pode ter quanta sessão você quiser eu não vou separar da minha esposa resumindo fiz a fazer não mudou nada uma prova de amor pelo amor que eu tenho por ela pela saúde dela porque eu sei se vier uma gravidez agora pode complicar mais ainda a saúde dela qual a prova de amor que nós estamos dando para a nossa esposa o que nós vamos fazer para a nossa esposa que ela possa ser reconhecida valorizada amada paparicada beijada as vezes eu começo a namorar com a minha esposa eu começo meia noite no pé eu chego lá no boquinha dela 4 e 15 da manhã 5 e 20 eu tinha um papo com vocês hoje vocês vão ah Marco velho eu tinha um papo com vocês hoje eu vou fazer eu tinha um papo com os meninos aqui eles sabem o que eu estou falando é verdade não ajuda a mentir sozinha o importante gente não é a quantidade é a qualidade o importante não é o tamanho é a qualidade e a mulher ela gosta de ser amada Deus fez aquele parquinho de diversão aquele pre-cloud para você brincar para você fazer para você passar momentos de alegria para fazer para a tua esposa deixa uma coisa bem clara para vocês se você for tocar no assunto eu não quero discutir sexo anal não oral sim posições sim motel não pornografia não visita pornográfica não fantasias sim e não sim você tua esposa com a presença de Deus não vai pensar na olhada Alexandre Frota não amor você não colocou um shortinho do Alexandre Frota é a infórica do diabo tá então sim não aí é você e Deus quiser depois conversar com a gente pessoalmente conversar comigo com a Sara eu explico para vocês então hoje existe aquela coisa pode ou não pode pode ou não pode pode ou não pode nós temos a Sara se convertemos em uma outra igreja e lá pode ou não pode pode ou não pode ficamos um ano com estrelamento sexual ficamos aquele vazio dentro da gente meu Deus é pecado meu Deus é pecado aí vamos a luz da vida para o Sr. Charles o Sr. Charles tem uma mente mais aberta em cima da palavra de Deus lá fomos ministrados e mudou o nosso relacionamento nosso amor nosso carinho nossa compreensão nossa fé mostrar para vocês o que que ajuda quando você faz intimidade com a sua esposa os benefícios que traz o sexo se você soubesse os benefícios que traz o sexo você não ia fazer mais regime não ia mais o médico não ia mais a academia sabia que fazer sexo emagrece? eu pego 4,5 quilos do dia e do noite depois ela quer o intensivo ali eu vou querer emagrecer e não emagreço a culpa é dele para quem é conselheiro de casais aqui uma coisa que eu lembrei agora homens nunca conselhe a mulher sozinha sempre com a tua esposa porque você vai conselhar a mulher sozinha ela está carente e você começa a falar com a voz mais calma o diabo pode se torcer a comunicação nós aprendemos o curso de diagonia na igreja não beija a mulher no rosto não abraça a mulher tocando o seio só o ombro recua o teu bumbum porque mulheres carentes de marido o toque da pele o cheiro do perfume o toque do lábio pode sentir a tração então tem que ter muito cuidado e homens que adoram abraçar a mulher e fazer assim tu vai colocar uma mira e pode citar a mulher sempre recua recua só abraça com o ombro cuidado essa imagem cheia de armadilhas que pode trazer fantasias na sua mente e as vezes atrapalhar a sua intimidade com a tua esposa e ele adora essas estratégias de machucar a gente e conheço pessoas que estão usando a esposa pensando em outras coisas eu trabalho com homens eu sei o quanto o diabo está pintando e bordando no relacionamento dentro do leito dentro do quarto do casal é onde estão achando que tudo pode estão achando versículos bíblicos para ter um texto para ter um contexto para ter um pretexto um dia a gente vai aconselhar uma pessoa embora ele camurando calçadão para fazer tatuagem aquele cara não aquele cara fez tatuagem tipo outro cara eu fui aconselhar e a mulher estava armada armada de versículos bíblicos em alma de defesa dela eu falei satanás imundo sem vergonha eu falei vamos conversar sem versículos bíblicos briga armada muitos pegam textos para ter pretextos para ter um contexto para ter um pretexto quais são os benefícios que traz a sexo para a saúde previne osteoporose fazer sexo fortalece os ossos alivia as dores de cabeça reumática menstruais atividade renal previne as constipações muito frequentes principalmente no inverno fortalece a musculatura pélvica reforce o sistema imunitário imunitário fortalece a atividade cardíaca faz que meu coração é bom vai aí não ajuda a dormir pode proteger quando o campo da mama as hormonas trabalham melhor aumenta o autoestima libertação da tensão efeito do anti-estresse aumenta a capacidade mentais fortalece os vínculos melhor as relações sociais ativa a circulação sanguínea a pele fica mais bonita olha a esposa a pele dela olha o que é assim tonifica os músculos melhora o aspecto físico os benefícios que traz o sexo para a saúde isso aqui é um banquete de Deus para a nossa saúde coração pele musculatura ossos emagrece e nós muitas vezes deixamos o sexo como se fosse uma segunda opção eu sei que tem motivos a vez de trabalho finanças que o homem ele abala você sente quando o homem está abalado a mulher ela é interna o homem ele é externo existe motivos a vez períodos na sua vida em que você não está bem mas nós deixamos sempre o sexo uma segunda opção deitamos como se fosse deitar com qualquer coisa esquecemos que a pessoa é uma joia princesa do nosso lado que Deus nos deu para desfrutar para amar para você ter prazer de momentos de alegria de felicidade e muitas vezes nós olhamos para a nossa esposa perde prazer por que que isso acontece? por que que quando nós estamos com a nossa esposa muitas vezes você olha você não olha para a alma dela você olha para a pessoa que está do seu lado eu falo hoje em dia para os homens a gente não pode deixar a rotina tomar conta da nossa vida é haver um esfriamento no nosso casamento temos que fazer amor todo dia como se fosse a primeira vez algo gostoso prazeroso que vai trazer saúde e felicidade para a gente e uma coisa que eu acho que eu faço com a minha esposa o namoro não é vertical as vezes nós deitamos no chão e eu e minha esposa rolando brincando um com o outro beliscando mordendo e vendo nossos filhos em cima ficarem pulando papai, papai mamãe, mamãe isso é um processo de intimidade também de conhecimento e você está desfrutando os momentos de alegria deixando alegria no seu coração acontece que nós homens muitas vezes não plantamos durante o dia esquecemos de plantar e queremos sacar de noite estamos com o sol zerado e muitas vezes as mulheres cedem para evitar confusão mulheres muitas vezes estão sendo machucadas dentro de casa a mulher muitas vezes ela é pelo ouvir tem que ouvir palavras gostas de amor de carinho de conforto de segurança que é onde ela possa sentir feliz e protegida nos braços do homem exceder o marido está vendo uma unção está vendo está vendo é forte é forte vamos compartilhar porque eu sou bonito o Clever ele é muito engraçado todo mundo sabe quando a gente era namorado ele fez uma graça e eu não consegui no banheiro me migei nas calças e daí ele veio assim eu não posso ver esse nome do Timmy eu vou ficar brincando com ela assim ela fica assim coberta rir porque ele é muito engraçado bem gostoso o sorriso a alegria que é do estudo do Espírito Santo na nossa vida é verdade é assim que tem que construir dia a dia com alegria com somente com melancia é tão gostoso às vezes a gente faz coisas para machucar para ferir e trazendo esse óleo de alegria para o nosso casamento tudo fica saudável a gente começa a contaminar as pessoas do nosso lado elas são contaminadas com essa alegria e não só o amor na horizontal e na vertical existe a presença de Deus e o amor constrange as pessoas do nosso lado uma simples história que não tinha nada a ver com o texto teve um contexto um pretexto e trouxe alegria para a gente mais alguma coisa a gente pode ajudar aqui tudo normal aqui pode tomar no banheiro tudo normal ai Jesus do céu tem misericórdia mas é bom é bom é bom eu não sei se de repente nós temos ou vocês temos que mudar alguns conceitos alguns princípios sair da rotina sair dessa miséria às vezes da intimidade miséria às vezes a área sexual existe hoje médicos que podem trazer tratamento para a gente nós homens existe médicos que podem trazer tratamento para as mulheres a minha esposa ficou um bom tempo sem ter segurança e prazer comigo porque eu não sabia respeitar o corpo dela e ela teve que me ensinar e Jesus teve que me mostrar como tratar uma mulher na intimidade como respeitar os seus limites como entender as suas fraquezas como entender as suas limitações eu tive que aprender isso e eu minha esposa quanto mais nós temos intimidade agora é sério quanto mais nós temos intimidade com amor e com a presença de Deus mais gostoso fica com mais saudade a gente fica com mais prazer a gente fica mais abraçadinha a gente fica porque é tão gostoso quando você faz algo com prazer que não te machuca que não nos destrói não te fere eu contei hoje de uma mulher aquela história daquela mulher que o marido fez um segundo de vida pra ela que não trouxe um texto que ela buscou um desabafo com a gente lá ela escreve na carga que quando ela faz intimidade com o marido dela ela enche a mão de alto e tanto nojo que ela tem quando o cara toca nela uma médica uma boa empresária da nossa igreja saída da igreja que vai às vezes na igreja como ela se sente machucada nós temos que às vezes sentar com nossas esposas se perguntar estou te fazendo feliz é o que você esperava eu como homem eu te dou prazer porque eu poderia melhorar para a nossa intimidade vertical e horizontal qual é a parte que eu estou errando que eu posso de repente te dar mais prazer eu e minha esposa fomos construindo uma intimidade conversando um com o outro o que você gosta o que você não gosta o que te dá prazer o que te machuca que nós somos construindo ela tem a liberdade de falar eu tenho vontade de fazer isso e nunca parei um momento de intimidade e falei ei, onde é que você aprendeu isso? nunca porque ela tem a liberdade das suas fantasias dos seus desejos das suas vontades ela tem a liberdade do jeito que estuda Mitzel e Salomão viajavam um no corpo do outro ela tem essa liberdade com a presença de Deus com decência com ódio com limites com amor ah, mas eu estou 30 anos casado 50 anos casado as coisas mudam eu sei que as coisas mudam mas a gente pode melhorar a gente pode buscar a gente pode fazer a gente pode lutar a gente pode conversar a gente pode muitas vezes buscar um médico buscar um aconselhamento buscar uma ajuda que hoje o fogo do Espírito Santo desça no seu quarto que lá haja uma nuvem de glória da presença de Deus e vocês podem reviver a lua de mel de vocês eu lembro da minha lua de mel 80 reais não sei como é que foi a lua de mel mas a minha foi e o mais importante gente quando eu fui casar eu tinha tanto pecado pastor que a noiva eu ia casar 8 horas da noite era 7 horas ela estava no salão de beleza eu estava de bermuda e camiseta o pastor reformou a igreja passou o gesso e lixaram o gesso e o pó do gesso ficou em todos os bancos da igreja era aquela cadeira plástica branca Jesus eu 7 horas da noite com um balde um rodinho e uma vassoura limpando todos os bancos da igreja eu ia casar às 8 horas da noite minha esposa me liga tudo bem com você? tá tudo bem e que foi? não, não, não tá tudo bem tá tudo bem eu de bermuda limpando os bancos da igreja cheio de pó acho que eu tinha tanto pecado que Deus fosse você vai até o final e a lua de mel nós nos preparamos que nossa vida seja todo dia uma lua de mel todo dia um namoro gostoso todo dia um descobre novas coisas um com o outro a rotina não faz parte do casal cristão a rotina não pode tomar conta da nossa vida é os filhos manda pra sogra não tem dinheiro vai caminhar a pé vou namorar porque as pessoas casam e esquecem de namorar as pessoas casam e esquecem que é responsabilidade de fazer o outro feliz as pessoas casam esquecem do compromisso do casamento as pessoas casam já casei já conquistei já fiz tudo agora tá comendo não tem mais vou deixar tua vida tocar faça intimidade todos os dias se você puder se você conseguir a minha esposa esse dia falou pra mim meu amor há quanto tempo você não me procura mais eu virei pra ele e falei mas você não se esconde mais como é que eu vou te procurar você tá aqui na minha frente eu não sei a forma que tá o seu relacionamento a sua intimidade mas a nossa intimidade a partir de hoje começa pelo amanhecer de manhã acordando como o pastor José fala que ele acorda ele vira do lado e fala assim o cantinho do céu está do meu lado o cantinho do céu está do meu lado a minha esposa é o cantinho do céu nós podemos levar um cafezinho na mesa pra ela pegar um espelho com o patão que hora que minha esposa colocou no meu porço que hoje colocou o patão de hoje falou amor guarda meu Deus do céu é aquele que eu escrevi não aquele é uma bronca esse que é mais caro a gente muitas vezes esquece as pequenas coisas passei na rua e vi um sonho que você gosta passei na frondicultura comprei uma florzinha pra você comprei uma bebidinha que você gosta um suco que você gosta comprei uma lingerie pra você comprei um presentinho pra você a gente quer cobrar mas não faz aquilo por merecer só lembramos só lembramos na hora que a gente dá a nossa vontade o nosso prazer o nosso desejo a nossa hora da forma que nós queremos do jeito que nós queremos mas nós perguntamos pra esposa eu estou te dando prazer eu estou te machucando eu estou te ferindo estou sendo um homem pra você estou sendo carinhoso com você essa comunicação esse diálogo temos que manter dia a dia e o amor começa pelo amanhecer não é a hora que você vai gritar que você tem que lembrar do amor ame a tua esposa dedique a sua vida pro seu marido e pra tua esposa namore quando você puder paparique converse brinque aproveita que no momento de intimidade de prazer de alegria na prazer de Deus não deixe o tempo apagar esse amor gostoso e bonito que existe entre nós às vezes eu estou me dizendo eu olho para alguns casais eu fico olhando assim lá longe lá longe lá longe entra a esposa aqui do seu lado está do seu ladinho a gente pode mudar esse quadro a partir de hoje que esse encontro não seja um encontro que você veio porque o hotel é gostoso porque a cidade é legal porque o pastor convidou a pastora convidou você veio porque você veio buscar cura no seu casamento que a gente volte pra casa transformado chega de ser ouvintes não ser mais praticantes há quanto tempo a gente vê pessoa dentro da igreja administrado 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 são bebês na fé não tomam um passo não tomam uma posição não tomam muitas vezes uma direção de Deus fica esperando um dia vai mudar eu mudo porque eu sei que eu mudando a minha esposa muda automaticamente eu faço a diferença porque eu sei que ela vai fazer a diferença eu nunca vi o bem o mal vencer o bem quanto mais eu dou o bem quanto mais eu dou o bem eu vou vencer o mal e nós vamos acreditar quanto mais amor a gente vai dando mais a gente vai colendo a minha mãe cansou de me procurar muitas vezes o teu pai não me dá amor o teu pai não me dá carinho um dia ela me procurou e falou assim a última vez que o teu pai fez amor comigo foi de costa eu falei meu Deus o ponto da minha mãe me procurar pra desabafar isso a minha mãe falou assim Marco como se fosse ver a alma dela eu estou carente de amor eu estou carente de carinho eu estou carente de um homem do meu lado eu estou carente de namorar como se fosse minha mãe falando assim pra Deus eu estou carente de viver aqueles sonhos que eu vivi namorando noivado no começo do meu casamento eu estou carente Marco de meu pai frio seco sem comunicação sentado vendo a televisão dormindo sentado e a mãe muitas vezes do lado dele esperando só um olhar do meu pai que falava assim como você está bonita como você está elegante como mudou o seu cabelo a minha esposa vai no salão de beleza ela chega em casa tudo bem? alguma coisa diferente em mim? você? é, não reprou nada é a sobrancelha? não, é o cabelo elogio por mais que a gente você não está vendo esse milagre mas profetiza porque está linda que é maravilhosa e veja aí a mulher pelo ouvir caravas dóceis amorosas carinhosas porque a gente vê tanto homem feio com mulher bonita é o sambal e love vem aqui ver quanto homem feio tem aqui gente e quantas mulheres também tem aqui é o sambal e love em nome de Jesus de pé não quero mudar o seu jeito o seu costume é a linguagem que você criou com a tua esposa mas nós podemos na presença de Deus vivermos um amor pleno uma intimidade real verdadeira com respeito com amor carinho com compreensão com limites conversando com o outro dialogando conversando falando o que você gosta o que você não gosta o que eu posso fazer para melhorar aonde estou te machucando aonde estou te agradando qual é o seu desejo qual é a sua vontade nós somos muito bons para cobrar nós somos felizes para fazer somos muito bons às vezes e procurar nossa esposa na hora da intimidade na hora de apagar as luzes e fazer que ela faça a nossa vontade e nós muitas vezes não perguntamos para nossa esposa estou te agradando ou estou te machucando eu quero te fazer feliz na minha intimidade com a minha esposa eu prefiro muito mais dar prazer para ela do que eu ter prazer e ela sabe disso eu prefiro muito mais amá-la beijá-la tratá-la como uma princesa primeiro do que ela me está te fazendo porque me dá alegria no meu coração me dá felicidade eu fico assim totalmente mudado cheio de alegria da minha alma e ver minha esposa se entregando para mim com desejos com vontade com sonhos e eu falo assim estou fazendo a minha esposa feliz como que eu fico contente com isso a minha esposa está realizada comigo a minha esposa se entrega de corpo e alma para mim tem mulheres que entregam o corpo mas prende a alma porque a alma está machucada a alma está ferida a alma muitas vezes não consegue mais olhar para o marido como fosse aquele grande homem que ela conquistou e nós vamos deixando a vida passar a vida cada dia vai se correr o tempo correr estamos 90 dias com o dia de ontem parece que foi há mil anos atrás e nós esquecemos de olhar para a nossa esposa como um presente de Deus para a nossa vida algo precioso que Deus deu para a gente ame a tua esposa homem essa paixão de ir a tua esposa todo dia homem se entregue com a tua esposa homem busque a tua esposa com todo o seu coração homem caça a tua esposa como uma fera homem mulheres se entregam de corpo e alto para o teu marido vivam com alegria para o teu marido desfrute o verdadeiro amor para o teu esposo vive com a presença e a graça e a bênção de Deus do leito que não tem a máfra nem rupa nem rupa nem rupa em nome de Jesus vem a rupa na cabeça aqui se entregue um para o outro busque um para o outro acredite que Deus está no controle que é onde há esse esfriamento espiritual esse esfriamento na área sexual Deus pode agir poderosamente na sua vida hoje Deus pode mudar esse quadro hoje em nome de Jesus Deus pode acender esse fogo onde o tempo apagou Deus pode restaurar sua vida sentimental sua vida espiritual e sua vida sexual hoje basta você querer basta você se entregar para Deus basta você começar a partir de hoje entender a sua esposa e buscar a tua esposa com todo o carinho e com todo o seu coração pide para tua esposa em nome de Jesus fique de frente eu não sei quanto tempo que vocês não namoram um com o outro mas na presença de Deus eu vou botar até 10 e você vai dar um beijo na tua esposa na presença de Deus como você nunca deu na sua vida selinho você está todo dia aquele beijo quando você se encontrar a primeira vez eu vou começar a contar pode começar 1 2 ninguém beijar vou passar de novo 3 4 5 6 7 8 9 9,5 9,75 10 amém Deus abençoe a todos namore namore aproveite todos os dias da presença de Deus na sua vida em nome de Jesus vou passar a palavra para o pastor amém aleluia 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 vamos cantar mais uma canção então vamos adorar ao Senhor Jesus de um momento se o sol se impor se o sol se impor onde chegar tu é quem me guia se a tempestade me alcançar tu é meu abrigo Se o mar me sumergia com a mão, me traz a toda...